No giro dos famosos de hoje vamos mostrar as personalidades que são queridinhas do marketing e arrecada milhões. Eles são avaliados de acordo com seu potencial de serem vistos por mais de 8 milhões de pessoas em 15 mercados diferentes. Na décima posição está o cantor e compositor Bruno Mars. O americano talvez seja mais conhecido pelo seu hit opt-out funk. Ele entrou 5 vezes nas paradas da Billboard Townsend, uma ascensão que não via desde Elvis Presley. Mars apostou no estilo retrô que deu certo. Nona posição está Nicki Minaj. A malucona do hit Anaconda pode ser bem polêmica, mas tem muitas qualidades. Foi indicada ao Grammy com o álbum Super Bass e foi disco de platina 8 vezes, faturando uma fortuna não revelada. No oitavo lugar está Britney Spears. A loirinha despotou para o mundo com o Hit Me Baby One More Time. Com esse sucesso, ela conseguiu contratos com uma poderosa empresa de refrigerante e também com uma forte marca de carros. Sem esquecer que lançou um perfume que leva o seu nome. No sétimo lugar ficou Nick Jonas do grupo Jonas Brothers. O bonitão aí, com 23 anos, é vocalista da banda e ator também. Algo bem rentável. Snoop Dogg é outro que se destaca entre os marqueteiros. Ele ocupa a sexta posição do ranking. Polêmico sempre, mas deu uma acalmada nas letras das suas músicas e com isso conseguiu espaço nas aparições da TV e assinou um belo contrato com uma famosa marca de tênis. Ocupando a quinta posição está a Beyoncé Knowles. A morena tem contrato com uma marca de refrigerante desde 2012 e já faturou mais de 50 milhões de dólares. Ela ainda tem contrato com uma marca de tintura para cabelo que rende uma fortuna. Outra que pode rir à vontade é Katy Perry. A dona do hit, a Kiss the Girl, ocupa a quarta posição. Ela tem patrocinadores fortes e bem rentáveis. Katy cobra um cachê de um milhão de reais para fazer um show. Na terceira posição tem Lady Gaga. A figura andrógina da cantora atraiu marcas que vão desde salgadinhos a refrigerantes e chocolates famosos. Na segunda colocação está Justin Timberlake. A carreira do cara já dura 20 anos e continua sendo o queridinho de várias marcas. Para tê-lo em uma comemoração de final de ano, jantar de dia dos namorados ou em qualquer festa, Justin cobra dois milhões de reais. Em primeiro lugar está Taylor Swift. Famosa pelo hit Shake It Off, a cantora é a rainha dos patrocinadores. Tem mais de 62 milhões de seguidores no Twitter e vive nas manchetes de jornais, revistas e televisão. A moça é uma fera, mas muito talentosa. O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta na semana que vem.